O que é a comunidade de FABLAB? Bem-vindos ao espaço FABLAB. O FABLAB está inserido na Escola Superior de Educação, em Santarém, e serve uma comunidade, em primeiro lugar, de estudantes. E os estudantes, normalmente, têm unidades curriculares que estão associadas ao FABLAB ou onde desenvolvem os seus produtos, que depois integram, como vimos anteriormente, no Sequei por Uma ou noutras atividades. Serve também uma comunidade externa, não está assim tão divulgada, mas somos visitados frequentemente quer por arquitetos, quer por pessoas que querem fazer o seu projeto pessoal. E depois apoia também os professores no desenvolvimento de materiais pedagógicos. Qual é a motivação das pessoas que vêm ao FABLAB? É que chegam aqui com uma ideia e o objetivo final é saírem com um produto. Este aspecto é muito importante e explica um pouco porque é que os FABLABs estão divulgados pelo mundo e porque é que as pessoas utilizam o FABLAB. E gostaria de dar aquele exemplo da caixa que nós fazemos aqui. Tem um valor diferente de uma caixa que é comprada numa loja dos 300, que custa 2 ou 3 euros. Se no formato ele é igual, na verdade, as mensagens que a gente pode escrever, a personalização que a gente pode pôr sobre essa caixa, muda não só o valor, eu diria que muda substancialmente o valor sentimental. Vou-vos dar um exemplo. Nós somos frequentemente visitados por jardins de infância com as professoras que basicamente trazem, por exemplo, uma atividade deste tipo. É o dia da mãe, fazem a sala de aula. Solicitam às crianças que façam um pequeno desenho, uma pequena mensagem, qualquer coisa do tipo, mãe, gosto muito de ti. E a seguir vêm ao FABLAB colocar esta mensagem, este desenho, em cima da caixa. Bom, percebem facilmente o valor daquela caixa quando chega à mãe. Essa é uma das grandes características e importâncias do FABLAB. É que a gente pode introduzir um valor sentimental sobre o objeto, porque foi feito com as mãos, foi feito com o coração. Portanto, o FABLAB tem esta dimensão de passar da ideia ao produto. Falando sobre, propriamente, as máquinas e os produtos que aqui são feitos. Inicialmente, o FABLAB, quando foi originado nos Estados Unidos, no MIT, tinha apenas três máquinas. Esta que está aqui atrás de mim, que é uma laser, a fresa que está ali, e depois uma máquina de corte de vinil. Claro que, por evolução dos tempos, as impressoras 3D apareceram também nos FABLAB, a gente tem aí. Recorrendo aos materiais, nós utilizamos diversos tipos de materiais, mas os mais frequentes é o acrílico, é a madeira. Dois ou três exemplos de produtos que estão em fabricação neste momento. E recorrer aqui, por exemplo, a esta situação, que é o suporte para o telemóvel. Nós temos aí um projeto europeu, e no final, eles, para além dos Itáneos FABLAB, é oferecido uma pequena lembrança, o suporte para o telemóvel, uma caixa, por aí fora. E, mais uma vez, aquela ideia que eu vos disse inicialmente de personalizar, tem o seu efeito, e eu já vivi por diversas vezes esse efeito, que é, eu não ofereço um suporte telemóvel. Eu pedi previamente à pessoa que está organizando o curso o nome das pessoas, e quando entregue o suporte telemóvel, está lá o nome dela. Portanto, reparem no efeito sentimental que isto traduz. Não só se recorda que esteve em Portugal, como tem o nome, este aspecto de fazer com as mãos, fazer personalizado, está bem expresso neste produto que estamos a fazer. Situações de produtos que podem fazer no FABLAB, é esta caixa. Uma entre dezenas de tipos de caixas que se fazem. Reparem, o material de base é madeira, e nós conseguimos dar esta elasticidade para fazer esta caixa. Ou seja, é uma caixa que tem um formato não muito vulgar, mas podem ver o que se consegue fazer aqui. Mais um exemplo daquilo que é feito no FABLAB. É frequente? Bom, não diria tão frequente como isso, mas muitas vezes as avós são chamadas ao... no dia da avó, não sei se é assim que se chama, mas basicamente no dia da avó, são convidadas a ir contar uma história às crianças, ao seu neto e aos outros. E houve uma avó que teve esta ideia que eu utilizo sempre no FABLAB, que é, por que não fazer ela uma bolsa? Fez ela a bolsa, giríssimo, e depois veio ao FABLAB fazer um dominó sobre a história que ia contar. E levou para a sala de aula, já não me recordo quantos, bolsinhas que não assisti, mas com certeza que foi um sucesso, porque não só a história, foi num contexto, e depois no final eles inclusive ainda podiam pintar as peças do dominó. Quando me perguntam o que é que é possível fazer no FABLAB, eu normalmente respondo quase tudo, parte da ideia, as pessoas têm as ideias e vêm aqui e fazem. O FABLAB também é muito utilizado para situações de pinturas artísticas, grande escala, um aspecto, por exemplo, que eu não referi, dentro de muitos, claro, por exemplo, somos muito hesitados por os estudantes de arquitetura que vêm aqui fazer as suas maquetes, que em tempo fariam de uma forma muito à tesoura, vêm aqui muito fazer, mas para terminar o FABLAB, basicamente, é aquilo que você faz no FABLAB, aquilo que eu quero fazer. Fabrication Digital, o espaço de inovação que é a FABLAB, é para si, é para a sua família, é para a nossa comunidade académica e científica. Não esquecer que este espaço pode concretizar o seu sonho com alguma ideia que tem para o seu futuro trabalho e que também pode concretizar aqui a construção de um artefacto que seja muito útil para a sua investigação. E, como sempre, a interação deste espaço com a sala de aula, com todas as unidades curriculares que utilizam como componente principal também esta fabricação digital. Vai gostar? Venha connosco, fique connosco e crie criatividade e inovação é aquilo que nós necessitamos para a nossa Europa. Fique connosco. Abertura 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 Obrigado.